O que 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 acontecendo no chão se passava? É, olha aí, olha aí, tá chegando o Rodrigo. O 13. É 26 esse cara. É, só faltou o número 1 aqui na praia. Um tá aqui, olha. Aí tá o 13. Aí ó, olha o número dele, número 13. Obrigado. Digo, como é que tá hoje? Pronto pro jogo que tomou? Pronto, o jogo tomei uma cartela de calmante hoje, né? Tomei. Hoje eu tô meio já mais tranquilo. Maracujina ou guardenal? Maracujina com guardenal. Misturei com liquidificador e começou a bater e eu tô meio tranquilo, né? É. Então começou muito quente, muito batido. E nós estamos tentando aí mais uma vencibilidade, né? O time bom, o time tá muito pegado. E o nervosinho nós estamos tentando esquecer, mas é muito... Deixa eu falar se falar muito, pera aí. Não pode falar assim direto não, Fábio. Fala demais, calma. Espero o atravessador perguntar, caralho. Ah, tem que virar e falar, Fábio. Vamos lá, vamos lá. Eu quero você já. Se controla. Desculpa. Eu quero saber quantos comprimidos você tomou hoje. Eu tomei 26 que vem, tomei quase a cartela inteira. Tomei dois ontem. E a cartela hoje estamos falando 19 comprimidos. E tá dando pra jogar numa boa sem bater e quebrar as pernas. Hoje é só deixar roxo, não é pra quebrar. Não, não é pra quebrar, né? Mas estamos jogando sinceridade, lealdade. Só fui no peito de um ali. Só pra rasgar a supercilha e não arrancar o osso da... Pode arrancar o osso dele. Filma o osso, deve ter que falar. Ó, esse aqui, ó. Adriano. Chega aí, Thiaguinho. Chega aí aqui, ó. Aqui, ó. Latinão. Chega aí, diga aí. Adriano, ó. Sem essa bala aqui, mano. Digo, Thiaguinho. Mas eu quero fazer uma pergunta pra esse cara aqui, ó. Olha o que é resenha. Olha o que é resenha. O que é resenha, vai? Como é que é jogar no Soli People? Lá da Holanda. Fala pra gente. Filma... Filma de bom, gente. O quê? Tem a foto do Thiaguinho. Thiaguinho não foi lá pra jogar comigo. Preciso de um cara de meio campo pra trabalhar a bola comigo lá. Sozinho de volante não dá. Legal, legal. Mas o time tem uma estrutura boa? O Soli People? É, estrutura... O Soli People aí é atrás, tá ligado? É. Aí eu não sei como é que ele tá fazendo. O Augusto... Legal. Boa, boa, boa. Valeu aí, ó. Palavra dele. Adriano, ó o treinador aí, ó. Augusto. E aí... O banco de reserva. É assim, gente. É sofrido. A estrutura da várzea é ao penar. Você tá... O passarinho que você tá filmando? É mostrar o descaso, né? Olha aí, ó. É ruim. A situação é ruim. Jogar na terra. É dois. É dois, né? Dois a zero. Dois a zero, né, Chula? É um do Fernando e um do Chula, né? Isso. Vai começar ali, ó, o Juizão. O Juizão tá na sombrinha. Ele tá tranquilão. Olha como ele tá. Entendeu? Começa o jogo. Já inicia tentando a ofensiva. Olha lá. Lateral. lateral. O Chula fez a jogada. A zaga tirou o lateral. Latinão. Lá vem ele. Carreto. É com o Latinão. Fala com ele. Tem uma Kombi. Ela... Ela tá quase andando. Ela tá quase... Já já ela anda. Aí, olha ele, Adriano. Trabalhou mais à frente ali na meia ofensiva, Thiago. Vai. Tentando a jogada. Botou uma bola em diagonal. Tira a zaga. Boa virada. Olha aí, Thiago. Fez a jogada. Bateu pra fora. Ô, não pode perder um gol desse assim, né? Gol aberto pra bater seco na bola. Pé murcho. Chutou pra fora. Olha aí, com Chula, de cabeça o goleiro. É, sem perigo. O que seria o gol? Não saiu. Falta pro misto cobrar. Tá na bola o Vagnão. Bateu. Passou perto. Boa batida. Mas foi pra fora. Cobrado. Tiro de meta. Trabalha aí, ó. Bom lance. Fez o giro. Bem latinão. Fechou ele escapar. Ele levou o segundo. Terceiro. Olha o golaço. Tá pintando. Tira ali. Parece que machucou o goleiro. No lance ali, parece que houve o contato natural. É natural. Com o Adriano. Ele meteu na frente pro Vagnão. Lindo lance. Olha o gol. Não aproveita uma chance dessa. Impressionante. Quem sobe ninguém, ela pinga Paulinho pra trás. Ficou com ela. Botou na frente com o Adriano, que meteu na zaga. E foi brincar. Olha, ainda sobrou. O que que ele deu? Gol. E a bola entrou. É caixa. Não, 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 não. Parece que não, não foi ele. Ele deu falta. Ele deu falta de ataque. Segue o jogo. Adrianinho fez a inversão. Ficou com o Thiago. Põe no chão. Fernando. Pisou na bola. Tocou errado. Retoma o time do União. Divisão deu falta. Falta no número 7 ali. O Plini, a mão na cara. É do jogo. Vamos dar, vamos dar. Olha o Danilo. Perdeu a bola de novo. Vem cá no jogo, Dan. Olha aí, olha o gol. Vem cá no jogo, Danilo. Gol do União da Vila Carrão. Vem cá no jogo, porra. Vem cá no jogo, Danilo. Ah, na segunda bobeada seguida. Saiu o gol. Eles aproveitaram. Diminui 2 a 1. A bolada dessa na árvore, né? Vai machucar a árvore, porra. E aí, como é que fica? Olha lá. Olha o rebuco que tá dando lá, ó. Olha lá. Tão brigando com ele lá, ó. Tão falando aí. Cê não... Cê não pode chutar não, mano. Cê não pode chutar a bola na árvore desse jeito, não. Cê tá pensando que a árvore tá viva. Cê dá uma bolada dessa na árvore. Vai arrumar confusão. Vai arrumar... Esquenta! Não, não, não esquentou nada. Tá tudo certo ali. Já apazigou os ânimos. Parece que... Parece que vai... Vai seguir o jogo. Ô Juizão! Ô Juizão! Olha aí o... O treinador... Agora... Tem as informações... Ele reclama... Está reclamando que a... Que a rapaziada tá... Tá dentro do campo. É ilegal. É ilegal. Cê tá prejudicando. Retoma o time do União. A briga... Agora o Juizão viu falta. Ele viu falta. Ele viu falta. Ele viu falta. Ele viu falta. Falta... Já cobrada. Thiago, abriu com o Chula. Vai dominar. Dominou. Olha aí. Vai bater pro gol. Um espeto. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Choque neles! Olha aí. Olha aí. Olha aí que golaço. Aí sim, hein. Tava falando. É bola cheia. Eu não falei. Não falei que ia pegar uma bola cheia hoje. Meu Deus. Que coisa linda. Na terra. Isso é milagre. Isso é milagre. Golaço. 3 a 1. Aumenta a vantagem. Tava bem melhor. Tá melhor ainda. Vem dominando as ações. O cara virou a bola pro lado de lá. Aí o cara do lado saiu trabalhando a bola aqui. Veio o cavalo me tava em chapéu. Saiu? No gol! 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 Que pancada o goleiro espalmou! Paulada! Dimas trabalhou legal agora, hein. Com você é o Tchula. Trabalhou legal. Fez grande intervenção. Bola na área. Tira pra trás latinão ali. Embaixo do poste. Tirou. Sobrou no Tchula. No meio. Ofensiva boa bola no Geek. Tem velocidade. Vai ganhar um escanteio. O goleirão tentou ali, mas ele não é. Ele é alta. Vai pra cima. Olha o tamanho da melancia. Levou, levou. Opa! Opa! Falta. Levou o cartão. Abriu. A virada de jogo. Thiago. Meteu. Lindo a bola. Lugui não domina. Tira a zaga. Quase. Quase. O quarto gol. Quase. Quase mais um, hein. Pra virar goleada. Não precisa subir, meu Latera. Pode ficar. É isso aí. Parada aí. Olha agora o Tchula. Tira a zaga de novo. De volei ia ser um golaço, hein. Embora na área. De novo. Meteu na área. Tira a zaga. Não passou por todo mundo e sobrou nele de novo. No Tchula. Tem mais uma chance. Opa! Ali apontou a falta. Falta tá marcada. É ofensiva. É o misto tentando golear. O misto tá querendo aplicar a goleada. Pra ser uma vitória sonora. Já tem 3x1. Jogando bem. E ali esquenta. Olha lá. Tão brigando. Tão discutindo. Toda hora o bagulho. Mas é aquela história. Blá, blá, blá. E sai pra lá. Tá discutindo. É o Digo. 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 Parece que uma cartela de Gardenal. Maracujina. Não resolveu, hein. Vamos ter que trazer Lexotan também. Lexotan. Semana que vem no Digo. É uma cartela de cada. Gardenal, Lexotan e um vidrinho de maracujina. O menino é bravo, rapaz. Oh, moleque doido. height doing. Oh, meu nourinho é shorter, man. Oh, moleque doido não derguma. Oh, moleque doido não derguma. Olha, vá daqui. Oh, Madira. Chegou. Ah, ó. Viu? A briga continua, a discussão daqui de lá, estamos filmando tudo. É que é para sair nos momentos engraçados, é. O bagulho está loucão, o bagulho está loucão. A confusão, comendo solto, é briga, discute. E o pau está atorando e é um monte de Zé Manel discutindo. Só o Zé Manel, você olha para os lados, isso aí não, isso aí não tem graça, caralho. O campo está aí, bola, vocês estão com medo de jogar, ah, no meu tempo, hein. Era a caixa, hein. Olha aí, vai seguir o jogo, enfim, enfim. Mas essas quebra-pau é da Vard, faz parte. Ali o treinador do União, da Vila Carrão, ali, Ali Baba. Veja ele. Está um close nele lá. Olha lá no detalhe, Ali Baba. Agora vamos bater a falta, para ver se amplia, Plínio tenta. Golaço! Golaço! Falei que o goleiro é meio perigoso, eu falei. Ele espalmou para dentro ali, mas num belo arremate do Plínio. Boa, bola e amplia. Agora é goleada. Virou sonora, não era, estava de boa. Agora goleia o míster.